Diálogos de Direito Sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Direito. Hoje vamos falar de uma nova responsabilidade e de uma nova obrigação legal, um conjunto de empresas está obrigado. E para nos falar sobre este assunto, que é nada mais nada menos que o canal de denúncias, temos connosco a doutora Paula Cunha, da CCM Advogados, e eu começava precisamente por lhe perguntar de onde é que surge, qual é a gênese desta nova responsabilidade das empresas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela iniciativa. E então, começando a entrar já no tema, o canal de denúncias faz parte de um pacote global criado, que é o chamado RGPC. As empresas já estarão mais familiarizadas com o RGPD, o regime geral de proteção de dados, agora surge o RGPC, que é o regime geral de prevenção da corrupção, que vem trazer um conjunto de novas obrigações para as empresas, entre as quais o canal de denúncias. O canal de denúncias é talvez agora a mais premente de ser falada, porque deste conjunto, deste pacote legislativo, é a única que já entrou em vigor e, portanto, neste momento já é uma realidade, já se aplica a todas as empresas. Foi criada pela Lei 93-2021, de 20 de dezembro, e está em vigor em Portugal, desde 30 de junho de 2022. Ou seja, desde 30 de junho de 2022, que algumas das empresas portuguesas já estão obrigadas a ter este canal de denúncias. E que empresas são essas? Que empresas são essas? São todas as empresas particulares que tenham 50 ou mais trabalhadores, são todas as entidades públicas que tenham 50 ou mais trabalhadores, à exceção dos municípios que tenham menos de 10 mil habitantes, e são todas as empresas que, independentemente do número de trabalhadores, trabalhem no setor financeiro, no sentido da prevenção ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, proteção do meio ambiente e segurança de meios rodoviários. Portanto, estas são as três tipologias de entidades que estão obrigadas, já, neste momento, a ter um canal de denúncias interno. Ok. Mas, na prática, este canal de denúncias serve para o quê? Quem são os denunciantes e que tipo de denúncias é que pode ser feito? Este canal de denúncias pode ser denunciante, começando assim, qualquer pessoa que se relacione com estas entidades que nós há pouco falamos e que estão obrigadas a ter o canal de denúncia. Portanto, estamos a falar dos trabalhadores, estamos a falar de prestadores de serviços, estamos a falar de subcontratantes, contratantes, fornecedores, estamos a falar de os membros dos órgãos sociais, sejam eles gerentes, administradores, sejam eles membros do Conselho Fiscal, dos Conselhos de Supervisão, ainda que não executivos, estamos a falar de estagiários e voluntários, ainda que não remunerados. Ou seja, estamos a falar de todas aquelas entidades que se relacionam, de algum modo, com a empresa. Relativamente à natureza das denúncias, Uma vez que este canal de denúncias está inserido naquele regime geral de proteção do combate à corrupção que inicialmente falamos, a natureza das denúncias que podem ser denunciadas, passo a essa expressão, aqui são exatamente as relacionadas com contratação pública, com segurança rodoviária, com segurança alimentar, com proteção de dados e segurança dos sistemas de informação, com a criminalidade económica organizada, e aqui falamos de financiamento do terrorismo e falamos de branqueamento de capitais, com todo o financiamento que seja advindo de ajudas da União Europeia, bem como todas as práticas que estejam previstas de concorrência desleal e desregulação dos mercados. Portanto, é este conjunto de, no fundo... Diria de atos ilícitos. De atos ilícitos, que quem estiver no conhecimento deles deverá utilizar este canal de denúncia para expor a situação. Então, a questão que lhe coloco é a seguinte, o canal de denúncia, sendo gerido internamente, e não sei se pode ser feito de outra forma, como é que se garante a independência no tratamento, porque a informação há de chegar à administração, eu pergunto-se depois se consegue criar aqui algum mecanismo de isenção para garantir que, efetivamente, há sequência no tratamento desta denúncia, que não é bafado, vamos dizer assim, deste modo. Isso é o grande cerne da questão, que é como é que eu, empresa ou entidade obrigada a ter este canal de denúncia, vou montar o meu canal de denúncia na minha empresa e assegurar que cumpro com todos os requisitos que me são impostos pela lei. Então, a primeira opção que a empresa tem que tomar, desde logo, no estabelecimento deste canal de denúncia interno, é como é que vai fazer isto em termos logísticos, ou seja, que meio é que eu vou utilizar para montar o meu canal de denúncia. Há muitas empresas que têm optado por formulários, por e-mails, mas isto acaba por ter um revés, que é a lei obriga-me a assegurar o anonimato do denunciante, caso assim seja exigido pelo denunciante. Ora bem, o e-mail eu tenho muitas dúvidas que assegure este anonimato. Portanto, aquilo que a empresa tem logo, desde logo, de pensar é eu vou fazer isto internamente ou eu vou terceirizar este canal de denúncias. E o facto é que o mercado já dispõe de plataformas que foram criadas para o efeito, plataformas do whistleblowing, que garantem exatamente o cumprimento de tudo o que são os requisitos desta Lei 93 barra 2021. Desde logo, não só o anonimato, mas também tem que garantir que o denunciante possa fazer a sua denúncia das seguintes formas. A denúncia tem que poder ser escrita, ela tem que poder ser verbal e, portanto, temos aqui logo um mecanismo que pode ter a ver com a distorção da voz, não é? Porque eu posso requerer o anonimato, mas querer que a minha anúncia seja verbal e tenho todo o direito a isso, portanto, e o mecanismo tem que me assegurar exatamente esse anonimato. Depois, tem que garantir um sistema de integralidade e confidencialidade que permita que só pessoas autorizadas é que tenham acesso à minha denúncia. E a equipa respondeu um bocadinho à pergunta que me fez há pouco. Ou seja, eu dentro da minha organização tenho que estabelecer quem será a equipa que vai tratar destas denúncias. Só essas pessoas serão as pessoas autorizadas a ter acesso à denúncia e ao tratamento que vamos ter dela. E, portanto, eu tenho que ter garantia que vou dar a essas pessoas imparcialidade a prevenir conflitos de interesse e que não vai haver retaliação, também no seio empresarial, para a pessoa que vai ser, ou as pessoas que vão ser responsáveis pelo tratamento destas denúncias. Outro aspecto extremamente importante de quando eu estou a estabelecer como é que eu vou montar o meu canal de denúncias é os prazos que este canal de denúncias me impõe. Portanto, isto não é eu recebo um e-mail, por isso é que eu disse a importância de, se calhar, optarmos por uma plataforma que está criada para o efeito. E a coisa dele, se eu recebia a denúncia... Não. A lei diz-me que recebida a denúncia eu tenho sete dias para comunicar ao denunciante e pela forma como ele optou por fazê-lo, ou seja, se o sistema me dá o anonimato ou não, eu tenho que responder da mesma forma ao denunciante. Primeiro, em sete dias, eu tenho que lhe dizer que recebi a denúncia dele e que vou tratar essa denúncia. Depois, tenho o prazo de três meses para tratar internamente esta denúncia, adotar as medidas que sejam necessárias e comunicar ao denunciante, ao fim destes três meses, quais foram as medidas efetivamente tomadas. Para além disso, ainda há uma obrigação anual de enviar um relatório à Assembleia da República em que eu tenho que dizer, que é até o fim de março de cada ano, em que eu tenho que dizer quantas denúncias tive durante aquele ano, quantos processos é que daí resultaram, quais foram os tipos de denúncias que foram feitas à natureza. Portanto, há aqui um conjunto de procedimentos que têm que ser dados no seguimento dessa denúncia. Só uma questão, em relação a este reporte anual que tem que se fazer à Assembleia da República, não sei se já estabelecido algum mecanismo para o efeito, se há algum tipo de formulário ou se ainda está por argumentar. Não existe o formulário legal, daí a importância destas plataformas que já têm um conjunto de modelos que já permitem extrair do próprio programa esse tipo de informação para depois fazer então o reporte anual. Agora, não existe nenhum modelo oficial. Oficial. E se calhar aqui o busilis da questão, para que quem tem esta obrigatoriedade sinta a importância de a cumprir, para além das coimas que já lá vamos, é uma situação muito prática que é. O que é que acontece? Eu que hoje em dia já estou obrigada a ter um canal de denúncia interno, não tenho. E o que é que me acontece se alguém daquelas pessoas que eu indiquei que podiam ser denunciantes quiser fazer uma denúncia, faz. Utiliza os mecanismos externos. Ok. E o que é que isso faz? Faz com que isso saia do meu controle. Enquanto que se eu tiver um mecanismo interno, primeiramente, a pessoa está obrigada, desde que eu tenha o canal de denúncia interna, a utilizar o meu canal de denúncia interno para eu poder tratar aquela denúncia e, se calhar, até a consigo resolver no seio da organização, porque pode ser uma medida que seja suscetível de ser resolvida, se eu não tiver esse canal de denúncia, a pessoa recorre já imediatamente a um canal que pode ser externo, que pode ser a comunicação social ou uma autoridade policial. Depende do que é que a pessoa quer comunicar. Ou seja, só não há esta obrigatoriedade de fazer a denúncia através do canal de denúncias interno, se ele estiver criado, no caso de nós estarmos perante um manifesto de perigo de interesse público e houver uma forte possibilidade de retaliação da pessoa que está a fazer a denúncia. Ou seja, se estivermos a falar já de coisas muito mais graves e que, provavelmente, o seguimento até da denúncia interna teria que ser a comunicação às autoridades competentes. Porque, assim, se no seio da minha denúncia interna se apurar que há a prática de um crime, o tratamento, se calhar, que eu vou ter que dar será efetivamente comunicá-lo ao Ministério Público para que as entidades competentes sigam as formas legais. Nós estamos a falar das situações mais graves. Mas muitas haverá, designadamente, se calhar, relacionadas com colaboradores e outras situações, que eu, no seio da minha organização, posso perfeitamente receber a denúncia, tratar a denúncia, aplicar os procedimentos e o processo terminar ali. Ou seja, não há o mínimo ruído de fundo, não há necessidade de sair cá para fora aquilo que não tem que sair. E, se calhar, esta é uma vantagem que muitos não estão a ver. Não estão a ver. Sem dúvida. Mas isto leva-nos agora à próxima questão que já foi aflorando tem a ver com o que é que, neste processo, constitui uma prática que possa ser punida por contraordenação, ou seja, existência, não existência, mas que outros atos podem ser punidos e quais são, no fundo, as contraordenações que poderão estar em causa, porque, habitualmente, no sistema jurídico português, temos contraordenações sempre com valores muito elevados, não sei se é o caso. Já são consideráveis, não é? Não estamos a falar daquelas coimas do RGPD, não é? Mas estamos a falar de coisas que já impactam e que se faz sentir, não é? E que, ao fim e ao cabo, acabam por não resolver o problema, porque depois a empresa tem, efetivamente, que implementar na mesma o canal de denúncia, portanto, vai ter dois custos aqui, não é? Prontos. Para além da existência ou não existência do canal de denúncia, que já em si é uma prática que leva à aplicação de uma contraordenação, temos impedir a denúncia, se impedirmos que alguém faça uma denúncia, isso é uma contraordenação, se praticarmos atos retaliatórios contra os denunciantes, é outra contraordenação, não é? Se for, às vezes, no esquema da empresa, designadamente nos colaboradores, saber que esta é uma prática que também leva à contraordenação, o dever de confidencialidade, portanto, durante todo este processo a confidencialidade, digamos que é aqui a palavra mestra, e a comunicação de informações falsas. Tudo isto, para além da existência ou não de canal de denúncias, leva à aplicação de contraordenações, que podem ser, no caso das pessoas singulares, entre mil e vinte e cinco mil euros, e no caso das pessoas coletivas, entre os dez mil e os duzentos e cinquenta mil euros. Portanto, já há aqui algum peso significativo quando estamos a falar de zentos e cinquenta mil euros. Sem dúvida. Pelo que percebi, portanto, hoje em dia, as empresas implementarem estas, este, no fundo, esta questão do canal de denúncias, é uma questão jurídica, mas que a tecnologia muito ajuda para que tenhamos uma solução que seja prática. Sim, sim, totalmente. Por isso é que, nós na CCM Advogados, há a semelhança da prática de muitos advogados que trabalham com estas matérias, a solução que propomos ao cliente é exatamente uma solução conjunta. Nós trabalhamos diretamente com uma plataforma do whistleblowing, não é? Que foi criada e que dá o tratamento em termos de segurança da informação necessária a todo este tipo de matérias e depois nós, somos nós que fazemos o tratamento da denúncia exatamente para que os prazos sejam cumpridos, para que as coisas sejam respondidas nos termos legais e em cumprimento da lei e até facilitamos muitas vezes porque as empresas terceirizando isso é mais fácil do que termos na estrutura interna, se calhar alguém a tratar deste tipo de denúncias e criar aqui um certo tipo de conflito interno muitas vezes que existe na gestão de conflitos que podem dar origem às empresas. Por isso sim, aquilo que nós aconselhamos é exatamente isso, é que isto deve ser uma operação que tendencialmente deve ser terceirizada e entrega pessoas que realmente conseguem dar um cabal cumprimento à lei e pronto, puxando aqui um bocadinho a brasa à cerdinha obviamente que é um escritório de advogados que tenha ao seu serviço e consiga prestar ao cliente esta solução mista, não é? Portanto, de lhe apresentar uma plataforma que lhe assegure a segurança da informação e que lhe permita depois, consoante as denúncias que têm, fazer exatamente o tratamento legal das mesmas. Muito bem, muito obrigado. Chegamos assim ao fim de mais um programa. agradeço mais uma vez os conhecimentos muito claros e objetivos da doutora Paula Cunha e até lá, fiquem bem. Muito obrigado. Diálogos de Direito Este podcast conta com o apoio Keitar Modo.